Glória a Deus, aleluia Ele vai colocar agora na tua vida, no teu corpo Ele está passando rastinhos dele Sobre a tua vida E tu vai sair livre hoje de algo terrível da tua vida Não adianta irmos estar na casa de Deus Duvidando Você está aqui E está no seu pensamento Eu não leio o pensamento, mas Jesus conhece o pensamento Fala para nós, mas dê no teu pensamento Aquele que duvida, irmão Nada mais recebe É hoje o que, viu, irmão? Aleluia Aleluia, Deus Glória a Deus No nome de Jesus, você quer ler? Aleluia Deus te poder faz salvo grande aqui na tua vida Agora, cara Em nome de Jesus Cristo de Nazaré Jesus, entanto, o corpo dele é curto, Senhor Faz algo lindo Na mente Trabalha, Senhor, na esta vida A enfermidade no corpo dele, Senhor Eu destruo agora pelo poder do nome de Jesus Cristo de Nazaré Senhor dos Exércitos Vai no sangue deste homem Expulsando tudo e qualquer tipo de mal Para a glória do teu nome Mas coloca agora as tuas mãos santas sobre a vida deste homem, Senhor E muda toda a história Uma história para melhor Em nome do Senhor Jesus Amém? Aleluia